O presidente Lula tem linha direta com os presidentes dos bancos. Foi o que disse Isaac Sidney, que preside a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, o sindicato dos bancos. E ele esteve em Brasília, essa reunião estava agendada, havia dois meses, e com ele foram o Milton Maluy, que é o manda-chuva do Itaú, o André Esteves, presidente do Conselho de Administração do BTG Pactual, Mário Leão, do Santander, e o Marcelo Noronha do Bradesco. Basicamente, como a reunião havia sido marcada dois meses antes, já havia alguns temas ali que estavam agendados. Inclusive a questão de empréstimo compulsório, isso é um assunto que todo ano os bancos conversam com o pessoal do Banco Central, com o Ministério da Fazenda, querem redução até para, alegam, alegam até para que haja mais dinheiro disponível para crédito, o que em tese poderia tornar o crédito mais barato. Juros menores. Os juros não ficam menores, né? Eventualmente, há ali uma descida de pontos porcentuais, mas sempre na ionosfera. E, em alguns casos, chegando até a Lua. De qualquer maneira, os bancos também, e aí não era um assunto que já estava agendado, porque descobriram que o governo tem a intenção de deixar para 2026 uma espécie de dedução a que os bancos têm direito. Em razão de inadimplência, quando eles fazem adiantamento de restituição do imposto de renda e, de repente, não tem restituição. Fato é que isso representa uma grana na casa de R$ 16 bilhões. R$ 16 bilhões. R$ 16 bilhões. Uma folguinha no orçamento. É uma grana a mais, com a qual ele contaria. Mas, em 2016, óbvio, em 2026 já não seriam R$ 16 bilhões. Porque aí entra a conta do ano que vem também. Esses assuntos foram discutidos. E, depois da reunião, os banqueiros disseram que o Lula quer equilíbrio fiscal e tal. É verdade que o Lula, em outra ocasião, para outro público, voltou a reclamar que tudo que ele considera investimento saem dizendo que é gasto. Ele citou o caso de crianças, milhares de crianças, que deixam a escola porque precisam ajudar em casa, precisam trabalhar. O que os pais ganham não paga a conta. Ou, às vezes, é só o pai, ou só a mãe. Não paga a conta. O aperto é terrível. E aqui estamos falando de sobrevivência. Não é aperto para pagar mensalidade de carro, não. É para comprar comida. Então, a molecada, muitas vezes, deixa a escola para trabalhar. E aí, o governo teve a ideia daquele pé de meia. E o Lula reclamou que vem, 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 críticas e críticas e críticas. É gasto, é gasto, é gasto. Olha o fiscal, olha o fiscal. Precisa cortar. Ou seja, o discurso do Lula pelo menos ali para aquele público não se alinha com os discursos de Fernando Haddad e Simone Tebet. Discursos que agora estão afinados até o limite. os dois serão dizendo em uníssono, Haddad e Tebet, que a prioridade do governo é cortar gastos, que nada é mais importante agora do que reduzir gastos. O Haddad argumenta que os esforços para o aumento da arrecadação foram bem sucedidos, mas não há, segundo ele, muito mais o que fazer para obter crescimento significativo de receitas. Logo, conclui-se, a tarefa é reduzir drasticamente as despesas. e cada palavra tem um peso, gasto, despesa, investimento, cada uma tem um peso específico. Ou não seriam necessárias três palavras. E nesse caso, nem são três palavras que possam ser classificadas como sinônimos uma da outra. cada uma tem um peso e um significado. E vale notar que a Simone Tebet atribui não só ao governo, mas ao país a missão urgente de cortar brutalmente os gastos. E a Tebet chegou a dizer não, agora chega de brincadeira, agora é sério. Mas quem disse que o que está acontecendo com o orçamento público é brincadeira? O que está acontecendo nas universidades federais, nos hospitais ligados a federais de medicina, institutos, programas programas sociais, programas agrários, assistência e crédito para pequeno produtor, previdência social. Quem disse que o que está acontecendo é brincadeira? Que papo é esse de agora é sério. Bom, a ministra teve o cuidado de garantir que os aumentos nominais do salário mínimo não serão afetados em nenhuma hipótese, pois é um compromisso do Lula. mas é bom notar, vale notar, é importante notar que mais uma vez Simone Tebet e Fernando Haddad não fizeram menção à diferença elementar e conceitual entre despesas correntes e investimentos. Entre despesas descartáveis e gastos associados à manutenção de conquistas sociais básicas, conquistas diretamente ligadas ao direito social que está estabelecido na ordem jurídica brasileira e a princípios elementares de justiça, como a manutenção do poder aquisitivo de aposentadorias, pensões e tipos vários de socorro aos que nada tem. Socorro aos que nada tem, benefício e prestação continuada. Alvo do que propõe Haddad e Tebet. E o direito social não é um presente, não é uma concessão que o Estado generosamente permite aos cidadãos. Não, 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 não. O direito social é a utilização dos recursos que o Estado arrecada, que a sociedade produz, entrega ao Estado por intermédio de tributos, taxações, contribuições, tarifas. E o Estado arrecada para realizar o que está contido no Tratado Social Brasileiro, que não está escrito, mas está estabelecido historicamente e que também está nas garantias estas sim escritas. Procurem lá. Estão determinadas na Constituição Brasileira. Haddad e Tebet não fazem distinção porque porque estão presos à ideia de que não há alternativa ao cárcere fiscal que todo mundo sabe, de resto, é uma exigência do capital financeiro e dos seus múltiplos agentes, agentes voluntários, agentes involuntários, agentes no mercado financeiro, na imprensa. o Haddad parece ter desistido definitivamente daquele truque embutido na abstração das estatais da contabilidade orçamentária. E desistiu não porque a ideia é de fato ruim, mas porque o mercado este ente mítico não reagiu bem. E fato é que depois de passar mais de um ano e meio tentando se equilibrar no embate entre a austeridade draconiana exigida pelo capital financeiro e o discurso de Lula em defesa das ações sociais do Estado e da premissa que segundo Lula ele observa a premissa desenvolvimentista o Haddad parece que depois de um ano e meio decidiu argumentar a favor da austeridade como prioridade do governo. A Simone Tebet quando foi candidata à presidência há dois anos ela não escondeu a defesa que fazia do grotesco estúpido teto de gastos aquela bomba relógio que irresponsavelmente colocaram na Constituição como emenda constitucional e olhar e avisar é uma bomba relógio isso vai provocar a maior crise na gestão pública brasileira felizmente desmontaram aquela porcaria mas a substituíram por algo menos nocivo porque com algumas exceções a mais mas com o mesmo princípio que é aquilo que veio ao mundo como arcabouço fiscal e é claro que assim como defendia o teto Tebet se abraçou a a esse monte de normas que chamaram de arcabouço fiscal isso mostra que Tebet ou não entende o que está acontecendo ou o que é pior concorda com a ordem atual de coisas e o Haddad conceitualmente também ordem atual de coisas estabelecida sim pelo capital financeiro que usa a política fiscal e a política monetária e nesse caso taxa básica de juros a Selic e as taxas comerciais de juros para alcançar seus objetivos ah o objetivo do capital financeiro é o equilíbrio fiscal tenha paciência os objetivos são primeiro sujeitar o capital produtivo e os capitalistas que investem na indústria na agropecuária em serviços ou no comércio o capital financeiro tem como objetivo sujeitar esses capitalistas eu capital produtivo tornando-os esses capitalistas meros operadores de ganhos secundários dos barões do rentismo porque o rentismo é a fonte primária e principal segundo objetivo sujeição sujeição do Estado de forma a reduzi-lo definitivamente a braço político do capital braço político da classe dominante isso inclui como hoje e há décadas o que começou a se formar ali na metade do século XIX consumou-se o capital financeiro quer limitar investimentos e despesas sociais ao mínimo e encarcerar o Estado atrás das grades da dívida pública e aí aparecem os resultados planejados planejados ah o capitalismo não é dado a planejamento isso é coisa do socialismo não há nada mais planejado do que as elaborações para longo prazo do capital financeiro nada nada e os resultados aparecem e são a consolidação do poder político do capital financeiro e a transformação do capital produtivo e do Estado isso é muito importante o capital produtivo e o Estado são transformados em instrumentos de transferência permanente das riquezas produzidas para os cofres do capital financeiro a riqueza que a sociedade produz industriais produtores rurais lavradores operários a riqueza produzida pela atividade comercial pelos serviços cada vez cada vez mais diversos múltiplos o Estado e o próprio capital produtivo se transformam em instrumentos para a transferência dessa riqueza para os cofres do capital financeiro outro resultado a capacidade de restringir o crescimento econômico o investimento em tecnologia e portanto a capacidade de restringir e até impedir a independência e a soberania dos povos cristalizando o domínio imperial o domínio plutocrata e plutocracia internacional e império formam um só conjunto e tem o controle do capital financeiro internacional e finalmente a austeridade pregada isso já foi feito na década de 20 do século passado isso foi feito pelo fascismo na Itália pelo nazismo na Alemanha por economias ditas liberais burguesas a austeridade ela reduz a média salarial porque ela reduz o emprego ela torna normais o alto desemprego e a informalidade produzindo competição em vez de união entre os trabalhadores enfraquecendo os sindicatos e levando claro como subproduto a precarização ao roubo dos direitos os salários baixos garantem o modo mais fácil de aumentar lucros inclusive pela expansão da mais-valia e os trabalhadores perdem não só direitos conquistados como tem perdido no Brasil como perderam brutalmente na mudança da legislação trabalhista e da previdência mas perdem também a perspectiva de construir outro tipo de relações de produção outro tipo de organização social só resta a batalha cotidiana pela sobrevivência muitas vezes a batalha cotidiana pela comida só isso utopias possibilidade perspectiva de outro tipo de relação de produção de outro tipo de organização social isso desaparece não há tempo não há disposição é um enfraquecimento físico físico que essa batalha produz uma parte considerável do público da sociedade associa anúncio de cortes a despesas com viagens jantares mordomias diversas o jantar será menos exuberante o cafezinho da tarde mais modesto menos carros à disposição dos ministros do supremo os parlamentares terão de se responsabilizar pelo aluguel dos apartamentos que ocupam em Brasília nada disso nada disso mudará os jantares continuarão exuberantes as mordomias várias serão mantidas o que se elabora hoje é mais uma vez o ataque aos direitos elementares de trabalhadores aposentados pensionistas e insisto daqueles que nada tem o ataque fantasiado muitas vezes de rigor fiscal e de rigor para que não haja fraudes e combater fraude é obrigação permanente do poder público da prefeitura do estado da estatal da união do congresso do judiciário combater fraude é obrigação permanente mas o que querem é usar isso para reduzir brutalmente as despesas com os que nada tem nada tem por isso recebem o benefício da prestação continuada conforme prevê o tratado social brasileiro não escrito conforme prevê a constituição brasileira escrita à disposição este é um tempo de escolhas radicais na política nacional e na política internacional escolhas radicais em uma ou em outra direção este é um tempo que despreza tentativas de conciliação entre ideias e interesses opostos de fascina o o o o o o o Obrigado.